Abertura Todo dia a hora triste Vou jantar Só um copo Só um pravia lá Só galer Tudo é um em seu Pequeno mundo De mulher Surge a esperança Na vida Ela que dança E convida Alguém Ao elevado Doitamandau Pro primeiro amor Doitamandau Ele ou ele Qualquer Ela Desce e se esquece Do elevador Como ele Qualquer Ela lembra A vida do interior Ela Na baranda Na baranda Espera os seus Irmãos Mesa Mesa Luz De Ela brinca de princesa E vem o carnaval Passa Páscoa em Páscoa Passa 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 Páscoa Na varanda, Páscoa, Natal, como ele qualquer Ela doela o pranto do amor Sozinha outra vez No oitavo andar, onde tudo é amor No oitavo andar, onde tudo é amor No oitavo andar, onde tudo é amor É na varanda, Páscoa, Natal No oitavo andar, onde tudo é amor Ela doela o pranto do amor No oitavo andar, onde tudo é amor No oitavo andar, no oitavo andar No oitavo andar, no oitavo andar No oitavo andar, onde tudo é amor No oitavo andar, onde tudo é amor No oitavo andar, onde tudo é amor